A gente aguenta tudo Vou fazer uma brincadeira com você Se você acertar, eu bebo Se você errar, quem bebe é você Aê! As meninas é coisa brava, mano Gostei dela, gostei dela, gostei dela Oi! Seu esposo é gay? Sim! Você gosta de dar o caneco? Dá o caneco Fala, meus coisados Estamos aqui em Itapuranga pra gravar mais uma resenha pra vocês E olhe como é que está a fila, ó A fila tá desse jeito E qual o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é o seguinte Não sobre mim responder, cai na pinga E hoje, também quero ficar bebo Porque eu não vou deixar ninguém ficar bebo sozinho, não Então se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo Deixa um comentário aqui também, aqui embaixo Pra nos incentivar, pra trazer cada vez mais resenha pra vocês Vamos que vamos! Se vocês me chamarem, eu tô aqui Boa noite! Boa noite! Qual a expectativa de enfrentar essa fila E de chegar lá e ter um bom forró? A melhor, porque quando nós estamos alegres, contente Não tem cansaço A gente aguenta tudo É verdade! Vocês já tomaram alguma coisa pra esquentar hoje? Não! Não! Vamos tomar junto! Vamos! Vamos tomar junto! Abra aí! Vamos lá Tá bom, diga Vamos lá Vamos ver se ela é braba Sim! Aê! Mais outra! Não, tá bom Meu Deus do céu! Pô, foi! Meu Deus do céu! Tá com medo, tá com medo Tá com medo Não tem medo do microfone, não Não, não tenho não E aí, qual a expectativa pra festa hoje aqui? Muita cachaça e muito homem Muita cachaça e muito homem Eu gostei da cachaça Só não gostei do muito homem Tá tomando o que aí? O uísque com água de coco O que é que você quer beber hoje? Tirando isso aí Hoje eu bebo tudo Bebe tudo Vamos lá Filma aqui as meninas aqui, por favor Vem cá, vem cá Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Vou fazer uma brincadeira com você Se você acertar, eu bebo Se você errar, quem bebe é você Não, assim dá um vale, né? Como assim? É a brincadeira do não Você não pode falar pra água, não Não, a do não Vamos? Vamos, vamos Vamos lá Vamos brincar, vamos brincar rapidinho Fazer uma brincadeira que massa Bora Se você acertar, quem bebe a dose sou eu Se você errar, quem bebe é você É a brincadeira do não Brincadeira do não Não, não, eu gosto de dose não Você não é macho? Dá pra mim, eu sou Mas não dá não É macho não Meu Deus, ele não é macho Se em um minuto você não falar a palavra não Quem bebe sou eu Tá valendo? Vamos lá Pode, não me atrapalhe não Dá um minuto O que é que o homem Pra lhe beijar hoje Tem que fazer o que? Lhe dar cachaça Lhe dar cachaça Então quer dizer Se eu lhe dar cachaça hoje Eu posso lhe beijar Pode Além do beijo Posso fazer mais alguma coisa Só o beijo Perdeu Perdeu Só o beijo? Não, só o beijo Falei não Não, só o beijo Meu Deus Como é fácil ganhar Como é fácil Beba Vamos ver se ela é boa Vira, 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 vira Boa Boa Tá afim de beber hoje? Tô sim Vamos brincar Vamos A brincadeira do não agora Com minha amiga Qual o seu nome? Flora Não pode falar a palavra não Em um minuto Vou botar o cronômetro aqui, tá? Pra você ver que eu não vou roubar você Vamos lá Olha o marido ali Olha o marido ali Cadê o marido? Marido, ela vai ficar bêba pra você hoje Valendo uma dose Vamos lá Vê com quem hoje? Minha prima Sua prima Sua prima tá aqui? Está Sua marido está aqui? Não Ganhei de novo Qual a bebida que você gosta de beber? Qualquer uma Qualquer uma Essa das minhas Vamos ver se ela é braba Você é de tapuranga? Isso A primeira é tapuranga Essa eu quero ver que é coisa brava mesmo Vamos lá Tá bom Tá bom Vamos deixar você beba Errei de propósito pra poder beber Gostei dela Boa Um pouquinho Quer mais? Não, obrigada Qual o seu nome? Flora Você veio com quem é hoje pro forró? Meu esposo Seu esposo é viado Está na fase da decisão Já beijou língua hoje? Sim Vai beijar mais de duas hoje? Não Perdeu 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 Vai bebeu Você quer beber o que? A cachaça que você quiser eu tenho Qual é? Que dei Dei E o que você quer beber? Cachaça Whisky Vamos lá Whisky Ela quer o whisky Whisky Ela pediu whisky Vamos lá Vou botar pouquinho Tá? Não Vamos ver se a bicha é boa mesmo Aê Gostou Sim Quer brincar mais? Não Perdeu de novo Estou fazendo entrevista, quer fazer? Pode ser, vamos Qual é o seu nome? Yuri Yuri, você é de onde, Yuri? Sou daqui de Sergipe mesmo Do município? Aracaju De Aracaju, é meu conterrâneo Isso Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Larissa Vamos brincar? Vamos, vamos Vamos brincar? O que igual essa brincadeira? Vamos lá É o seguinte, a brincadeira do não Você não pode falar a prova não Se em um minuto você não falar a palavra não Eu bebo uma dose Se você falar, quem bebe uma dose é você Está valendo? Está valendo Cronômetro na tela Não pode falar a partir de agora a palavra não Qual a palavra que não pode falar? Não Já perdeu Não Já perdeu É sério? Já perdeu Agora vou zerar Você já vai beber Ela já perdeu, já vai beber Agora vamos nós dois agora Então vamos lá Brincadeira do não agora com Yuri Cronômetro na tela Um minuto, valendo Você veio com quem hoje aqui? Sozinho Eu sozinho E vai encontrar com alguma pessoa hoje? Talvez Já chupou língua hoje? Creio que sim Vai chupar quanta? 1 a 50 Você gosta de homem ou de mulher? De mulher Então você é viado? Provavelmente podemos dizer que sim Você gosta de quem? Qual a atração preferida hoje aqui? Mano Walter Mano Walter Você beijaria a boca de Mano Walter hoje? Com certeza Vamos lá agora? Vamos Tem certeza que você quer? Ô Se colar, colou Se ele botar a língua pra fora aqui agora Você chuparia a língua dele? Vamos ver Vamos ver Esse cara Você quer me deixar beber? É Olha que bicho safado Mas você vai tomar uma dose hoje Me dê Você gosta de beber? Gosta de uísque? Digamos que sim Cerveja? Você já deu bumbum? Já deu toba Rapaz, isso? Já, já Você já deu Você já deu Rapaz O cara ganhou Vou beber Caralho Você é bom, cara Me lasquei Veja se é realmente gachado Para não dizer que eu estou mentindo Já sentiu Ô caralho Ele ganhou e bebeu Para representar Você é coisa braba Hoje eu fico bêbado Valendo com Fabrícia A brincadeira do não Você veio com quem hoje Para a festa, Fabrícia? Meu esposo Seu esposo Seu esposo é gay? Sim Sim Seu esposo é gay? Sim Ele gosta de queimar o caneco? Sim Qual a banda que você vê hoje aqui, Curtinho? Mano Walter Mano Walter é bonito? Sim Você beijaria ele? Sim Agora? Sim Vamos subir lá agora? Sim Você beija mesmo? Sim Você já pegou seu namorado, seu marido alguma vez, trocando com algum outro homem? Sim Quantas vezes? Sim Quantas vezes? Cinco vezes Então, ele gosta muito de trocar com o outro homem? Sim Eita Cara Eu só perdi as contas Não, falta 20 segundos Já perdi as contas, quantas vezes ele já trocou? Já perdi as contas Então, olhando para o seu marido, seu marido é gay? Sim Queima a rosca? Sim Dá o anel? Sim Isso tudo é verdade? Não Ele falou Sim Ele falou? Mas aposto é eu e você E qual é a palavra que ele não pode falar? Sim Caralho, baby Puta que pariu Vou ficar bêbado, velho Isso, 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 isso Ei, você vai ter que beber também, hein, caralho Venha cá, eu vou perder e tenho que beber Quer tomar o outro também para me seguir? Quero Ah, vai beber comigo, ainda bem Amanhã também Agora vou beber a minha Já a terceira dose, velho Você vai dirigir Vamos zerar e vou começar de novo, tá? Coronavis na tela, qual a palavra que ele não pode falar? Sim Você veio com quem hoje? Com o Ítalo Com o Ítalo, só o Ítalo? Larissa Tem mais ninguém? Não Perdeu 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 As duas vão beber Vamos lá, vamos ver se as mulheres são boas Me espere Vamos lá Perdeu, tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Vamos já Então vamos lá, roda Aê, as minhas é coisa brava, mano Desceu o redondo Quer mais uma rodada? Não Quer mais uma, vamos Vamos mais uma rodada Vamos mais uma rodada Valendo Qual a palavra que não pode falar? Nham Já perdeu Já perdeu logo de primeira Você queria beber Você queria beber É que eu sou cachaça É cachaça das minhas, eu gosto assim Você é daqui de Itapuranga mesmo? Não De onde? Iaracaju Iaracaju, minha conterrânea Quando tiver bom, você diga não, tá? Quer mais? Gostei dela, gostei dela, gostei dela Oi Eita Delícia Top Parei Não pode falar a palavra não Falou a palavra não, perde Vamos Os três Vamos lá Valendo Veio com quem hoje? Com a esposa Veio mais com quem? Com a esposa A cunhada E o colega Qual desses aí é viado? Ele Então você gosta de viado? Gosto Já pegou quantos na noite? Uns dez Hoje vai chupar na língua deles? Com certeza Mano Valter, você gosta? Com certeza Luanzinho? Também Você Que gosta de viado Então você também é viado É viado? Sou, sou Falando lá pra lá Pra todo mundo ouvir Você é viado? Sou Você gosta de dar o caneco? Dá o caneco Oi? Você dá o caneco? Não Perdeu 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 Vai tomar Fica aí Que você vai tomar sua Vamos lá Vamos cá Vou zerar Vai nós dois Agora Para você Vamos lá Vamos lá Vamos lá